Olha gente, o departamento de repressão ao roubo e furto de veículos deflagrou aí a terceira fase da operação Sofisma. Coloca no ar, por favor. Vai lá. A Polícia Civil do Piauí, através do departamento de polícia, que faz a repressão contra o crime de roubos de carros, fez a operação Sofisma na manhã de hoje. A sua terceira fase, essa operação, aconteceu nas cidades de Teresina, Palmeiras e também na cidade de Floriano, onde foram cumpridos aproximadamente sete mandatos de busca e apreensão contra membros de uma determinada organização criminosa. Em junho do ano passado, durante a segunda fase da operação Sofisma, a polícia conseguiu prender oito pessoas acusadas de envolvimento com o roubo de veículos. Entre os presos estava um tenente do Corpo de Bombeiros do Maranhão, suspeito de furtar uma motocicleta em Parnaíba. Hoje aconteceu a terceira fase, aí a mando da justiça. E a polícia continua investigando, continua fazendo suas buscas para que crimes como esse cada vez diminuam mais, tanto no estado do Piauí quanto também nos estados vizinhos. Obrigado aí, Magela Lima. Muito obrigado aí, viu, Magela. Olha, câmeras de segurança registraram aí a ação criminosa de um homem que tentou... Que tentou não, que entrou em uma oficina mecânica e roubou aí cerca de seis mil reais em objetos lá no Vale Quenten, na Zona Leste de Teresina. Coloca a matéria do Magela, vai. Valverte Dourado, imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem invadiu uma empresa, uma oficina mecânica na região do Vale Quenten. Nessa ocasião, ele subtraiu desta oficina duas máquinas de lavagem de alta pressão, uma caixa de ferramentas de um valor muito alto, são ferramentas caras, e também um macaco hidráulico de alta pressão. Então, o prejuízo para essa empresa é em torno de seis mil reais. Essa empresa já tinha sofrido uma tentativa de furto dias anteriores, mas devido aos cachorros que ficam soltos pelo pátio, a pessoa não conseguiu adentrar a empresa. Mas desta vez, câmeras de segurança mostraram o momento em que a pessoa faz o limpa na empresa, dando este enorme prejuízo. Agora, a polícia quer saber, você que assiste o Rota do Dia, está vendo essas imagens, reconhece essa pessoa, então denuncie a polícia, porque ele é o autor deste arrombamento e o furto desses objetos, desta oficina mecânica, que custam aproximadamente seis mil reais. Então, o proprietário pede aí, e a polícia também, a colaboração da comunidade que identifique este elemento, para que ele seja localizado, preso e acredita-se até que essas peças de um alto valor já tem até um receptador certo para poder repassar essas peças, para poder revender esses objetos. Então, está aí as imagens que mostram este arrombamento com um furto e um prejuízo de aproximadamente seis mil reais para este proprietário desta oficina na região do Vale Quentém.